A faixa na entrada da cidade avisa, turistas mantenham as reservas de hospedagem em mãos. No portal, os funcionários da Prefeitura de Perinópolis orientam quem chega. A fila de carros é grande. A ideia não é impedir completamente a entrada do turista. Caso eles não tenham a reserva em um papel para comprovar, por exemplo, eles podem mostrar mensagens de celular, um e-mail ou até fazer uma ligação. E para não causar um congestionamento aqui na entrada, quem não tem essa reserva é direcionado a estacionar aqui ao lado. E caso precisem de internet ou fazer uma ligação para o hotel à pousada, nesse espaço eles têm acesso. Os motoristas aprovam as medidas. Eu acho importante pelo momento que a gente está vivendo, né, para que tenha essa consciência das pessoas não dar aglomeração, para a gente passar disso logo. Mesmo com o tempo fechado e com algumas restrições para evitar os novos casos da Covid-19, Perinópolis ficou bem movimentada nesse feriadão. A famosa Rua do Lazer recebeu até mais visitantes do que em outras épocas do ano antes da pandemia. Todos os dias Perinópolis, de segunda a segunda, está com um movimento maravilhoso. Mas para continuar com essa economia girando para os comerciantes e o lazer para os visitantes, tem que seguir os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde. A ocupação de bares e restaurantes é de 65%, sendo que cada mesa só pode conter quatro pessoas e tem que ter um distanciamento mínimo de um metro e meio. E nos hotéis é 80% da ocupação deles. Sim, é multa de R$ 100,00 para o não uso de máscara e R$ 1.000,00 por CPF em caso de aglomeração. Porque aglomeração são acima de cinco pessoas, né? Mas claro que a gente faz a orientação primeiro. Aí se a pessoa não cumprir, aí sim são tomadas as medidas. Já os estabelecimentos que não cumprirem os protocolos são dez salários mínimos à multa. No Rio das Almas, bem no centro da cidade, o banho e a permanência às margens do rio continuam proibidos. Mas isso não impede uma parada na ponte para contemplar as belezas de Peri. Dá pra vir tranquilo, pode vir, quem gostar é só reservar. Reserva, vem, que vai aproveitar e vai adorar.